Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rosas Tudo Lestrado, sejam muito bem-vindos à minha cozinha. Claro, se você ainda não me conhece, eu sou a Rose e hoje é dia de mais uma receitinha aqui para vocês deliciosa, super fácil de fazer que eu tenho certeza que vocês vão se encantar por essa receita. Uma torta de maçã, gente, perfeita, tá certo? Bem crocante por cima, bem cremosa por dentro, gente, fantástica. Vou mostrar para você o que você vai precisar para fazer essa delícia aí na sua casa e depois se deliciar. Bora para o vídeo então? Então vamos iniciar aqui já com a nossa farofinha, tá? Aqui eu vou usar 340 gramas de farinha de trigo, 140 gramas de açúcar, vou vir aqui com uma pitadinha de sal e vou colocar aqui já uma colher de sopa de fermento para bolo. Vou misturar aqui e já venho aqui com 110 gramas de manteiga, tá? Tem que estar bem gelada. Pronto, ó. Agora aqui eu vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar de baunilha, tá? Se você não tiver, você pode usar a essência de baunilha que dá certo também, tá? Agora eu vou colocar aqui 4 gemas, tá? Se os ovos que você for usar for muito grande, você coloca só 3. Agora se for pequeno igual o meu, você coloca 4. E vou unir aqui muito bem. Pronto, ó. Unir aqui os ovos, ó. Fica esse ponto aqui, ó. Mas é uma massa bem quebradiça, que você faz assim e ela esfarela, tá? Agora aqui a gente reserva. Ó, aqui eu vou usar 5 maçãs para fazer o recheio, tá? Eu vou descascar essas maçãs e vou picar em cubinhos pequenininhos. Pronto, ó. Piquei, descasquei e piquei em cubinhos assim. Agora eu vou reservar. E em uma panela eu vou vir aqui com 30 gramas de manteiga. Vou adicionar 45 gramas de açúcar. E vou ver com 35 gramas de farinha de trigo. Vou incorporar bem essa farinha aqui. E vou adicionar aqui 200 ml de suco de laranja. Pronto, ó. Tudo muito bem incorporado. Vou adicionar aqui mais ou menos uma colher de chá de canela em pó, tá? Mas é a gosto. Se você não gosta, mas fica muito gostoso, tá? Pronto, ó. Nosso creminho tá pronto. Agora eu vou juntar com as maçãs. Pronto, ó. Tudo juntado aqui, unido. Agora a gente reserva. Vamos preparar aqui o merengue para a montagem da torta, tá? Aqui eu tô usando as 4 caras, tá? Que eu reservei. Vou usar aqui 90 gramas de açúcar e uma pitadinha de sal. E bater. Pronto, ó. Agora eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de amido de milho. Pronto, ó. Merengue pronto. Tá? Agora a gente vai iniciar com a montagem. Então, ó. Aqui eu já tenho uma forma preparada. Coloquei uma folha de papel manteiga no fundo. E vou vir aqui com a minha farofinha. Vou colocar 3 quartos dessa farinha aqui, dessa farofa. E reservar 1 quarto pra gente finalizar a decoração por cima. Dá uma apertadinha assim pra ela ficar bem certinha. E agora a gente vem com o recheio. Pronto, ó. Deixa o recheio bem certinho. Agora a gente junta aqui o merengue. Ó, tenta deixar bem retinho, bem certinho. E agora a gente vem com o restante da nossa farofinha. Ó, pronto. Tudo certinho. Agora eu vou levar pra assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar assando por aproximadamente entre 45 a 50 minutos. Mas depois eu falo pra vocês o tempo exato que ficou, tá bom? Então, até já. Pronto, gente. Ó, torta assada. No meu caso aqui, meu forno elétrico, ele ficou 50 minutos a 180 graus, tá? Agora eu só vou esperar esfriar pra gente retirar aqui da forma. Pronto, ó. Já desinformei a minha torta. Passei pra esse prato de bolo. Agora é opcional, tá? Eu vou colocar aqui açúcar de confeiteiro. Se você não gosta ou não quer, não precisa, tá? E tá prontinho. Agora a gente vai provar, né? Então, bora lá pra melhor parte, né? Vamos provar essa delícia aqui, gente. Porque, olha, crocante por cima, né? Essa farofinha e as maçãs. Ah, meu Deus. Bora lá. Meu Deus. Gente do céu, que delícia, ó. Fica mais um pedacinho. Gente do céu, realmente deliciosa. Não dá vontade de parar de comer. Ficou realmente sensacional. Fazem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receitinha que é tão fácil de fazer e fica realmente deliciosa, tá certo? Gostou do vídeo? Gostou da receita? Já deixa o seu positivo pro canal aqui, pra Rose. Pra fortalecer meu trabalho, que assim eu sei que vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês. E, claro, se você é nova por aqui, é novo por aqui. Tá me conhecendo hoje pela primeira vez, eu convido você a fazer parte da nossa família. Vem crescer com o Rose Estudo Misturado. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, aperta ali, e, claro, aperta o sininho aqui, assim o YouTube te notifica. Todas as vezes que a gente colocar uma receitinha nova, você vai se informar de primeira mão. E eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui, na nossa família. Tá certo, amores? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine a sua vida, a sua casa, enche de muita luz, de muita proteção. E, claro, a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Combinado? Beijo e até. Tchau! Tchau! Tchau!